Maior erro aqui da minha cozinha. E sem sombra de dúvidas, é esse meliante aí. Cooktop. Quando nós estávamos planejando a casa, o Lucas falava pra mim. Vamos colocar o de indução. Mas eu teimei com ele, falei que eu queria um fogão que saía fogo. E hoje eu me arrependo, gente. Porque esse negócio é só Deus mesmo. As gradinhas não é firme, ele não é fácil de limpar. E eu desisto dele. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue pra mais.